Boa noite, tio Chico. E boa noite a todos. Um feliz ano novo, mesmo que ir atrasado aí. Então, tio Chico, eu me chamo Fábio, 25 anos. Tenho 1,74 e 80 quilos. Sou do interior de São Paulo, cidade pequena e bem tranquila, né? Felizmente. Nunca tive moto própria, tio Chico, mas já trabalhei com entregas de gás aqui na minha cidade. Tanto no carro como na moto. Então, tenho aí uma certa experiência. E gostei muito da R15, tio Chico. Aí o lançamento da Yamaha. E tô pensando aí na compra, né? E meu uso seria pra lazer, né? Lazer e passeio aí, mas no fim de semana, né? Durante a semana eu trabalho e nem pro serviço eu vou com a moto. Que é pertinho de casa, eu vou a pé mesmo. E só que minha questão, tio Chico, é que meu pai não é muito fã de moto não, sabe? Não é nem por eu correr, nem nada, né? Que nessa parte eu sou bem tranquilo também. Mas ele respeita minha decisão e tal. Só que por ele, né? Ele vive me dando umas indiretas, assim, de que o certo mesmo seria a compra de um carro, né? Eu tenho dinheiro, tio Chico, guardado, né? Pra compra da moto à vista ou de um carrinho aí básico, né? Mas usado de 10 anos de uso aí, mais ou menos. Então, essa é a minha questão, tio Chico. Pro áudio aí não ficar muito longo, né? Eu queria que o senhor, se o senhor puder me dar uma ajuda aí. De coração mesmo. E é isso, viu? Boa noite a todos. E abraço. Deus abençoe. Fábio, eu vou tentar entender das duas formas, tá? Tanto lhe indicando a moto, quanto lhe indicando o carro. Vou te dar duas visões diferentes. Eu gosto sempre de indicar primeiro um carro. Pra todo mundo que quer ter uma moto e tá pensando em ter um carro, eu prefiro indicar o carro primeiro pra depois a moto. Por questões práticas. Por exemplo, segurança, carro é mais seguro. Se você tem família, filhos, pais idosos, ou alguém que precisa de você pra locomoção, o carro é muito melhor. E por uma questão de conforto, né? O carro é mais confortável. Mas, obviamente, que carro é muito mais caro do que moto. Então, aí vem o ponto positivo da moto, e muito positivo. Praticidade, velocidade. Eu falo velocidade em relação ao trânsito, né? É muito mais barato. Em todos os aspectos. Manutenção, combustível, né? Economia de combustível, aquisição. Então, com o preço de um carro de 10 anos, como você falou, carro velho, você compra uma moto zero. Dependendo da moto, tá? Então, eu tô te dando essas duas ideias. Primeiro, você precisa... E aí, a resposta é sua, tá? Eu tô te dando a visão dos dois caminhos. Mas quem decide é você, tá, Fábio? E aí, se você pensar no carro, é muito importante que você entenda que um carro de 10 anos, ele vai começar... Ele já está colapsando. Fato. Eu tive um carro de 10 anos que eu vendi. Eu ia até fazer uma série, meu carro de 10 anos. Só que ele começou a apresentar tantos problemas quando eu ia lançar a série que eu não tive como fazer a série porque eu esperava peças chegar e algumas peças que chegaram. E eu não queria fazer como se fosse vlog. Eu queria mostrar já tudo certo. Mas, olha, eu gastei tanto dinheiro nesse carro que eu decidi vender. Eu gastei muito dinheiro no carro. Então, eu vendi o carro perdendo quase 10 mil reais. Porque de tudo que eu troquei nos últimos dois anos, e esse ano, só na realidade, ano de 2023, eu troquei praticamente 6 mil reais em peças. E já no ano anterior eu já tinha trocado pouco mais de 2 mil reais de peças. Então, foi muita coisa. Então, quando eu vendi o carro, eu vendi o carro praticamente impecável para quem comprou. Até porque eu sabia que o carro era 2012. E eu vendi o carro impecável porque eu já tinha trocado tanta coisa. E eu disse, cara, não dá mais para ficar com esse carro porque ele já estava colapsando. Então, eu tive que, olha, só para você ter ideia, em um carro bom, de manutenção barata, até eu tive que trocar a direção, cara, a caixa de direção do carro, que foi caríssimo, foi o mais caro do carro. Há três anos eu tive que trocar a suspensão do carro. Troquei toda a suspensão, também foi caro. Mas, neste ano de 2023, eu tive que trocar a caixa de direção. Então, os custos para você levantar um carro de 10 anos, dependendo do carro, são altos. O custo é alto. O custo é alto. Então, a grana que você vai gastar para levantar um carro de 10 anos não é pouca grana. Então, muito cuidado quando você comprar um carro de 10 anos. Por mais que as pessoas digam, ah, não, dá para comprar carro bom, mas ele vai estar precisando trocar muita coisa. Não é uma coisa ou duas, não. Muita coisa. Se tiver direção hidráulica, pode estar comprando na caixa de direção, suspensão, pneu, tudo está muito caro. Mas eu continuo dizendo, se você achar uma boa unidade, ou conseguir juntar um pouco mais, pô, compra um carro. E se você tiver condição de manter o imposto, o combustível, né? E se fizer sentido dentro da sua vida, no seu contexto de vida. Se não, se você está dizendo, não, cara, é muita dor de cabeça, eu não preciso, eu não tenho família, tal, vai dar moto, compra a moto, está tudo certo. E aí, cara, tem algumas motos legais, você falou da R15. A R15 é legal, não tem problema. Só que a galera está muito na vibe da R15 e eu acho, minha opinião, se a Yamaha, se ela lançar uma MT15 com o mesmo motor, eu não estou dizendo que ela vai, tá, gente? Estou criando a situação. Se a Yamaha lançar uma MT15 com o mesmo motor da R15, as pessoas vão começar a deixar de comprar R15 da forma como estão de olho na R15. Não porque a R15 é ruim, gente, não é isso. A R15 é linda, maravilhosa. Mas é porque a proposta dela é muito específica. Ela não é uma moto confortável. E é isso que muita gente não está entendendo da moto. E vai cair no canto da sereia, vai comprar a R15, vai ver que a moto é um show, maravilhosa. E aí eu preciso muito que vocês entendam, eu não estou fazendo crítica à moto, mas sim a proposta da moto. Ela não é uma moto para o dia a dia. Não é. Ela é uma moto desconfortável. Não faz sentido para o uso diário. Algumas pessoas vão dizer esse cara não sabe de nada, ela funciona para mim. O cara é exceção. A maioria das pessoas vão começar a ter dores nas costas, nas pernas. Não é confortável. Ela tem uma posição esportiva. Ela é uma esportiva nata mesmo. É uma moto esportiva. É aquela moto para o final de semana. Não é uma moto confortável para o dia a dia. Então, muito cuidado quando vocês decidirem comprar uma R15, que é excelente, mas para o uso diário, ela se tornará cansativa pela posição de pilotagem. Não sou contra. Quem quiser comprar, compre. A moto é maravilhosa, econômica, potente, legal. Mas ela não é para o uso urbano diário. Ela é uma moto para finais de semana, para curtição, pela posição de pilotagem. Só isso. Então, eu acho que quem está pensando em pegar o R15, junta mais um pouco de grana e pega uma FZ25 usada ou junta mais grana e pega um FZ25 zero. Essa é a minha sugestão. Então, se faz sentido para você, Fábio, sugiro que você pegue um FZ25, cara. Ou junta mais grana e pega uma zero ou junta um pouco mais de grana para pegar uma usada. Eu acho muito mais interessante do que a R15. Mas se você quer ir na R15, vai fundo, cara. A moto é boa, legal. Tem um motor muito bom. Comando variável de válvula. Muitos de vocês me perguntam, Chico, dá para pegar rodovia com ela? Dá, gente. Mas não esperem uma performance absurda. É uma moto legal para o que ela oferece, mas é uma moto de 18 cavalos. Aí alguém fala, ela tem top speed de 140 e tantos. Galera, é top speed. A gente não está falando de velocidade constante, aquela velocidade de cruzeiro. Além do mais, como eu disse, é uma moto esportiva. Ela cansa. Ela é cansativa. Então, é aquela moto de você curtir. Então, eu não compraria uma moto dessa para uso diário. Eu prefiro um FZ25. Essa é a minha sugestão, tá, Fábio? Mas, se o carro fizer mais sentido e você conseguir até juntar um pouco mais de grana para pegar um carro um pouco mais novo, compra um carro. Depois, lá na frente, você compra uma moto. Pense nisso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto